Alô meu povo, alô alterosa de hoje, veio a Baguari. Essa daqui é a rua José de Carvalho. E aquela galera ali tá me esperando pra contar sobre um problema que está ficando recorrente aqui nessa rua. Fiquem ligados aí que a gente vai contar tudinho. Pois é, minha gente, como eu disse, estamos em Baguari e eu estou na rua José de Carvalho. Isso aqui é uma rua. Abre aí, Mó, assim pra mostrar onde eu estou. Era pra ser uma rua, né? Um pedaço da rua. Olha o tamanho do buraco que eu estou nele. Segundo os moradores, foi o SAAI quem abriu esse buraco por causa de uma rede de esgoto que estava estourada e nunca mais fechou. E, segundo eles, esse problema tem sido recorrente. A rede tá sempre entupindo, voltando na casa das pessoas. O SAAI vem, abre a rua, corta tudo, mexe na rede, mas não fecha a rua. E olha aqui o resultado. O tamanho do corte e do buraco que tem nessa rua. Deixa eu subir aqui. O senhor pode me ajudar aqui, pastor, por favor? Eita! Tá fácil não. Imagina se alguém cair aqui, antes de conversar com o pastor. Olha só, daqui a pouco, não tem mais rua, gente. Tá só cedendo e abrindo. Por enquanto tá passando carro, mas daqui a um dia não pode passar não. Nem deveria passar, porque vai pesar, né? E vai ceder. Senhor pastor Júnior, né? Isso tá acontecendo direto, pastor? Sim, sempre que a rede entope, acontece esse problema dessa rua ficar na situação que você tá vendo aí. A rede, ela entope, volta, começa... Agora nós não estamos mantendo esse problema, porque nesses buracos que você tá vendo, o esgoto começa a escorrer aqui e ficar a céu aberto. Hoje tá seco, não choveu, não tem rede escorrendo, mas quando chove a situação? Quando chove aí a cratera vai abrindo, né? Inclusive quando eles estavam cavando aqui, eu ainda questionei, né? Que tava perto do lote e que esse trabalho que eles estavam fazendo, se eles não tivessem a compactação pra poder voltar o calçamento no lugar. E aconteceu o que aconteceu e realmente tá aí esse buraco da forma que tá aí, um perigo pra criança. Oi, meu nome é Cristina, sou moradora aqui de Baguari, residente dessa rua. Estou aqui para reclamar a situação que se encontra essa rua nesse exato momento. Nós temos dificuldade para descer aqui, para pegar o ônibus, passar com pessoas idosas, para ir à igreja, entendeu? E nós estamos aqui para pedir o apoio do nosso atual vereador Paulinho Costa para estar olhando pra nós aqui. E reclamamos também da limpeza do córrego, que sempre eles vinham três vezes no ano e limpavam. E nesse momento não tá sendo feita. Essa ponte que a gente tá aqui, ó, não é a primeira vez que a gente vem aqui, não. Em janeiro nós mostramos que ela estava caindo por causa das chuvas. O problema aqui não é só a falta do calçamento, de consertar a rua. A ponte também, se aquilo ali não for arrumado, a ponte vai cair novamente, né? Eu tô aqui com o Manuelzinho, que é o presidente da Associação de Moradores de Baguari. Vocês estão com dificuldade de ter a atenção da prefeitura? Como é que tá essa negociação? Olha, eu confesso que nós estamos tendo dificuldade, sim. Todas as vezes que a gente faz algum pedido, eles alegam falta de recurso. Agora nós temos o caso da ponte aqui, como já foi dito por moradores que antecedeu a fala. O Paulinho Costa veio aqui, olhou e falou que era pra ter feito antes da política. Já tava chegando os dias de votação e não tinha feito nada. E imprensou-lhe e eles vieram aqui e fizeram a ponte pra gente passar. Porém, essa tragédia que aconteceu aí, que eu chamo de tragédia, esse buraco, isso aí é uma consequência do Sahai. É uma empresa que não pode alegar nenhuma falta de repasse, porque esse dinheiro aí já está incluso nos talão de água e esgoto. Mas o que acontece, eles vieram aqui e não temeram que essa ponte tinha sido feita depois de vocês virem aqui fazer matéria. Com grande dificuldade, os moradores insistindo e pedindo, eles não temeram de fazer essa vala aí, passar esse cano, pra poder dizer que era pra consertar o esgoto, que ela tava entupida ali pra cá. Mas segundo os moradores, ele tá voltando lá de novo. Quer dizer, aquela rua ali que tá com o esgoto entupido. Aí eles quisem amenizar. Agora o problema, pra gente ser mais claro com respeito do que estamos falando, esse córrego aí, desde quando o prefeito André Mello entrou, ele nunca foi limpo. Ele era limpo duas, três vezes no governo passado. Aí a boca do cano deles aí, que entupiu aí por baixo. Aí eles, pra não vir fazer a limpeza e desentupir a boca do esgoto, passou outro cano por cima. Digamos que esse daí também vem entupir com a sujeira que desce no rio, eles vão só levantando até a festa passar aqui por cima da rua. Como eu disse, os moradores disseram que aqui a situação é recorrente. A Célia, que mora aqui há muitos anos, estava me dizendo que agora eles pararam de chamar o SAAI. Os próprios moradores estão tentando consertar o problema do esgoto, porque eles, pelo menos, tapam a rua novamente. O SAAI vem e deixa tudo aberto, é isso? Aqui a situação nossa tá complicada, porque a gente chama o SAAI pra consertar a rede de esgoto entupido. Só que eles, além de não desentupir a rede de esgoto, que está entupida e volta esgoto pra casa dos moradores, eles abrem os buracos e não têm coragem, eles falam que não é eles que tampam, que eles têm que mandar uma outra equipe pra tampar. Só que a gente cansa de ficar esperando essa outra equipe, que parece ser uma equipe fantasma, que ela nunca aparece. Aí os próprios moradores vêm e desentopem a rede de esgoto e eles mesmos tampam. Só que dessa vez eles abriram um buraco que não tem como os moradores estarem tapando o buraco, fazendo esse serviço, porque é um serviço que eles fizeram com máquina. Eles vieram, ainda além de não estar resolvendo o problema da rede de esgoto, ainda eles acabaram com a nossa rua. Nós moradores da rua Professor José de Carvalho pedimos providência, porque senão nós vamos ficar sem rua e também sem ponte. A Loura Perosa!